Olá amigas e amigos, bem-vindos à segunda parte do vídeo Salvando a Rosa do Deserto. Se você ainda não assistiu a primeira parte, o link está na descrição desse vídeo. Nele, eu ensinei como observar o problema que está prejudicando sua rosa do deserto. Também mostrei como fazer passo a passo a poda dos galhos e das raízes. Para facilitar, vou colocar o link do vídeo anterior agora, aqui na barra que vai aparecer na parte de cima da tela. Se quiser assistir, é só clicar. Se você já assistiu, vamos continuar aprendendo. Agora, veja passo a passo como preparar a terra ideal para replantar a sua rosa do deserto. Primeiro passo é a gente fazer o sistema de drenagem. Que sistema de drenagem é esse? O que é isso? O que é drenagem? Drenagem é o que vai facilitar que a água escorra, que a água não fique presa no vaso. Então a gente vai colocar no fundo. Eu vou colocar de volta aqui os cacos de telha que eu tirei, que já estavam no vaso, mas que eu precisei tirar para fazer a limpeza geral do vaso. Então os cacos de telha vão voltar para o fundo do vaso para que eu possa fazer essa montagem do novo substrato que eu vou montar aqui para a nossa rosa do deserto. Você pode usar qualquer coisa, mas esses cacos de telha já resolvem. Porque primeiro que ele consegue absorver a água, então se a água não está descendo o suficiente, ele suga a água, ele chupa essa água. E segundo, o que você faz em casa? Você consegue cacos de telha, pedaços de tijolos velhos, em qualquer lugar. Eu acho que é muito mais prático. E você não vai precisar gastar para colocar argila expandida e tal. A vantagem da argila expandida é só porque ela não pesa quase nada. Então o seu vaso, que é desse tamanho e que está cheio de terra, então você coloca tijolos, pedras, isso tende a fazer com que ele pese mais. Então se você coloca argila expandida que pesa quase nada, então você vai equilibrando o peso do seu vaso, fazendo com que ele pese menos. O que é que a gente vai usar agora? Carvão, picotei aqui carvão. Carvão usado em churrasqueira mesmo, eu usei um martelo e quebrei os pedaços de carvão nesses pedacinhos menores, que vão ajudar muito no desenvolvimento da nossa planta. Fiz um adubo de casca de ovos, eu ensino você a fazer esse adubo em um outro vídeo. Ele é rico em cálcio, então todas as plantas que são de exposição solar, que estão muito tempo no sol, que passam a maior parte do dia delas no sol, elas precisam muito repor o cálcio. Então no lugar de você comprar adubo pronto e tal, você pode fazer em casa mesmo. Então aqui vai aparecer a opção para que você veja como é que eu faço e como é que ele vai desenvolver, ajudar a desenvolver a sua planta. Então essa é a dica, plantas que gostam de sol precisam muito de cálcio, para que ela continue bonita, para que ela tenha força para se desenvolver. E a casca de ovos ela é muito rica em cálcio. Então essa é a dica, vou te mostrar, tá? E você aqui em outro vídeo vê como é que eu faço. Outra coisa que é interessante é o seguinte, isso aqui é folhagem seca que eu mesmo triturei assim na mão, tá? Essas folhas, elas ajudam a planta de que forma? Lembra que eu falei que essas pedras destruíram os micro-organismos que vivem na terra? E consequentemente, destruindo esses micro-organismos da terra, a planta sofre, porque esses micro-organismos são que ajudam bastante a planta a se desenvolver, a dar os nutrientes que ela precisa. Então, para que esses micro-organismos se desenvolvam, voltem, permaneçam ali, fazendo aquele trabalho dentro do solo, eu preciso de matéria orgânica. E as folhagens secas, elas permitem para a gente esse ambiente rico em matéria orgânica. Por quê? Porque a folhagem seca é o último estágio que uma folha chega até o estado de decomposição. E o que é que decompõe essas folhas? Os micro-organismos. Então, eu estou dando para o solo folhagem seca suficiente para que ele possa multiplicar os micro-organismos e eles tenham alimentação e eles tenham um ambiente que eles encontram na natureza. Então, é por isso que eu estou trazendo para a minha planta essa folhagem seca no solo. O próximo é mais pesado. Areia de construção, que é aquela areia lavada, de rio, que tira. Então, essa é a minha areia que vai facilitar com que a terra, o substrato, fique mais tempo seco, com a maior realidade ao ambiente que a rosa do deserto está acostumada. Então, eu tenho areia e tenho uma terra que, na verdade, eu vou reciclar de outros vasos que eu já usei. Lembrando que essa terra aqui não é a que eu tirei da rosa do deserto, tá? Aquela terra que eu tirei da rosa do deserto, ela não vai servir mais para planta nenhuma porque ela está contaminada pelas pedras. Então, aquela terra a gente joga no lixo, não reaproveita. Essa terra aqui, ela é uma terra escura que já foi muito usada em outras plantas. Então, ela não está tão rica em matéria orgânica. Por isso que eu vou precisar das folhagens, vou precisar das cascas de ovos, vou precisar do carvão, vou precisar de todos os elementos que façam com que essa minha terra volte a ter micro-organismos e que esses micro-organismos ajudem a minha planta a se desenvolver. Para cada metade de areia, eu tenho metade de terra, tá bom? Então, é mais ou menos essa proporção que a gente vai trabalhar aqui, porque eu vou precisar ainda acrescentar esses elementos que vão fazer toda a diferença na montagem da minha terra. Então, vamos lá. Vou colocar um pouco de areia, de areia, de areia. Aí agora eu venho e coloco um pouco de terra, terra, terra. E aí eu já começo a fazer a mistura. Eu começo misturando essa terra com essa areia, para que ela fique bem homogênea, uma mistura bem homogênea. E aí eu já vou colocando um pouco de carvão e vou misturando. misturando, coloco um pouco de adubo em casca de ovos, da terra ficar rica também, em cálcio e coloco folhagem seca. Então, estou montando aqui com ingredientes perfeitos, para que nossa planta se desenvolva muito bem. Sinta-se em casa, para que ela sinta-se em casa. E em casa, que eu estou falando, é na natureza. Ainda não está bom, aqui ela ainda vai ficar muito escondida. Então, continuo mais uma vez. Uma de areia, uma de areia, uma de areia. Agora a terra. Uma de terra, uma de terra, uma de terra. Misturo bem. Até essa terra ficar uma mistura bem homogênea. Lembrando que essas dicas que eu estou dando é exatamente para você reaproveitar tudo que você tem em casa e você mesmo fazer. Mais um pouco de carvão, mais um pouco de adubo de casca de ovos e mais um pouco de folhagem seca. Acho que é essa altura agora que ficou, eu já consigo colocar aqui a minha rosa do deserto. Pronto. Pronto. Aqui vai ser perfeito agora. Então, aqui, nessa posição que ela está, é a que ela vai ficar. Essa é uma dica muito importante para quem gosta de planta. Imagine sempre o ambiente natural que essa planta vive. Porque é dessa forma que você tem que montar o espaço que ela vai estar na sua casa. Não adianta você ter uma planta que gosta de sol para que ela viva na sombra. Não adianta que seja uma planta que gosta de sombra para um ambiente que você só tem sol a oferecer para ela. Então, é necessário que você entenda primeiro, quando você for numa sementeira, numa floricultura, comprar alguma plantinha nova, pergunte, faça perguntas a quem está vendendo, veja se essa pessoa tem segurança no que ela está te falando, porque é importante que sua planta se desenvolva. E para que ela se desenvolva é porque você tem que dar as condições que ela precisa. Então, dando as condições que ela precisa, ela vai estar bonita. Mas para isso você precisa saber quais são essas condições e se você tem, se você pode oferecer para ela. Vai desde uma região de calor a muitos outros fatores de luz, rega. Então, às vezes você passa maior tempo do seu dia fora de casa e às vezes essa planta precisa ser regada de manhã e de tarde. Então, tudo isso você tem que avaliar na hora de você ter a sua planta. Não existe receita de bolo, é um cuidado diário e uma observação todos os dias que você faz para entender as dificuldades que sua planta está passando e como você pode ajudar. A gente está quase chegando ao fim desse processo. É muito legal, porque a gente se envolve mesmo, sabe? Se você passa por momentos difíceis na sua vida, se você está nesse momento sofrendo com a pandemia ou com vários outros fatores, é importante você se dedicar a alguma coisa, ter foco, e esse foco é o que vai te levar à sua melhora, à sua mente equilibrada, entendeu? Tudo isso vai te ajudar. Ter uma planta é uma forma de você conseguir se dedicar a alguma coisa e ter uma rotina na sua vida. Vou aqui colocar o finalzinho do meu adubo de casca de ovos, vou colocar aqui mais um pouco do carvão que eu tenho e vou colocar aqui agora o resto da minha folhagem seca. Tudo isso vai ajudar muito a minha planta aqui a ficar bonita, a crescer forte, saudável, como se ela estivesse na natureza. Lembrando que quando a gente diz a natureza, não é uma questão de que a natureza tem pedaços de carvão assim, a natureza tem esses pedaços de folhas picadas assim, ou esse ovo, de onde apareceu o ovo que vai estar picado para a planta? Não, é porque na natureza, a planta, por exemplo, o cálcio que ela vai tirar, um passarinho que por algum motivo morre, cai, os ossos do passarinho entram em decomposição, o passarinho entra em decomposição, então aqueles ossos trazem cálcio para a raiz. Então a minha forma de adaptar esse cálcio que naturalmente ela teria na natureza é trazendo a casca de ovos, que quimicamente falando vai estar mais ou menos parecido, sabe? E a questão do carvão, a mesma coisa. Muitos troncos de árvores caem, entram em decomposição e trazem para a planta nutrientes que vão ajudar ela no desenvolvimento. O que é que eu vou fazer? Não vai ter carvão lá para a planta, mas vai ter esses elementos que uma madeira antiga ou em estado de decomposição vai trazer. O carvão é um estágio em que a madeira está mais, no estágio mais avançado, para entrar em decomposição, é um processo de aceleração. Então é um outro ambiente que eu vou estar proporcionando para a minha planta. Outra coisa, a folhagem seca, isso a planta tem na natureza o tempo todo. Porque no processo natural das coisas, as plantas caem as folhas secas, vão nascendo folhas novas. E nesse processo as folhas secas, elas são muito importantes para o desenvolvimento dela. Bom, esse processo de folhas secas que trazem os micro-organismos, que desenvolvem toda a planta, o crescimento da planta. Então tudo isso é muito importante para ela. Aqui está. Chegamos ao fim dessa montagem. Essa montagem que deu um trabalhinho, mas que está aqui. Agora a gente vai aguardar com que a planta comece a se desenvolver, comece a ficar bonita. Veja que agora ela tem um pedaço bem maior, fora da terra. Um pedaço bonito. Esse caule está muito bonito. E a planta vai se desenvolver. Como é que eu vou fazer para a questão da rega? A planta, no caso a rosa do deserto, não tem muito segredo não. Você só precisa fazer a rega dela quando o solo está seco. Você vem aqui no solo, sente se está molhado ou se está seco. Se estiver seco, você coloca água na sua rosa do deserto. Água suficiente para molhar o vaso. Não tem segredo. Tá certo? Esses primeiros dias que eu plantei agora, né? Como a gente sabe, qualquer replantio, a planta sofre perdas. Então nesse primeiro momento, eu vou deixar a minha rosa do deserto num ambiente que ela só leve sol pela manhã, mas pouco sol. Depois é que eu vou fazendo com que ela volte a receber o sol que ela recebe todos os dias, que é o sol da tarde, o sol mais quente, que vai geralmente de 11 da manhã até a tarde inteira. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, se é a primeira vez que você vem a um vídeo meu, eu acho que você percebeu, né? Eu vou fazendo experimentos em casa, vejo que dá certo, que dá errado e trago pra você aqui no canal. E sempre vou trazendo dicas de adubação, dicas de como você preparar solo para tal planta, dicas de como você fazer mudas de tal planta. E assim a gente vai nesse relacionamento aqui no canal. E vocês também podem trazer dicas, tá? Oferece esse vídeo pra uma pessoa que gosta de rosa do deserto, ou pra uma pessoa que queira plantar, ou pra uma pessoa que esteja bem desocupada nesse momento e precise dessa motivação, de alguma coisa que motive a ter uma rotina diária. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o like, comenta, dá a sugestão de outras plantas e que vocês queiram que eu faça aqui essa amostra de como eu cuido, de como ela fica nas minhas mãos, o que é que eu faço. E também, tá? Espero que vocês assistam os outros vídeos que vocês ainda não assistiram, tá bom? E se inscreve no canal, por favor, se é a primeira vez que você vem aqui. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você fizer essa experiência, se você já fez, volte, comente. e daqui a alguns meses eu te mostro como ficou a minha rosa do deserto. Espero que vocês tenham gostado da experiência de estar aqui e ver esse processo. É como eu sempre digo, ter uma planta em casa é uma terapia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto